Pega-nos na mão do par, só na caixa, champonete! Balanzando, 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 balanzando! E atenção! Atenção em seus lugares! Basta, gente aqui, olha a gente, esse lado de cá vai assim. Preparar, só no lado de Alcantar, hein! Preparar, né? Pra poder, hein? Basta, obrigado! Atenção em seus lugares, hein? Atenção em seus lugares! Atenção em seus lugares! Aê! Tá linda, linda Agora a gente vai viver Para aí, rapaz Você já vai passar aqui, vai passar lá Bora Isso, passou É o túnel Foi, foi 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 Foi Foi, 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 foi, foi Foi, foi Foi, foi, foi 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 Foi, 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 foi 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 Foi, foi